Jesus profetizou que antes de sua volta, o mundo estaria envolvido em guerras, fome, nação contra nação, reino contra reino, traição e ódio entre as pessoas. Desemprego, fome, pessoas egoístas, afarentas, pessoas blasfemando de Deus, filhos desobedientes a paz, homens sem domínio de si. Esses sinais no mundo social são provenientes da obra de Satanás e não de Deus. Os sinais no mundo natural, como terremotos, enchentes e grandes calamidades que matam milhares de pessoas, indicam que Satanás está agindo até mesmo na natureza. Sobre o engano religioso que haverá no tempo do fim.